Esqueça a grande cidade e o alto trabalho toda noite e dia Nunca deixei de viver ou sonhar, me preocupando amanhã a trilhar Sim, a vida vai passando e o interior me chamando Voem, voem, voem contra o tempo Boto o carro na estrada, porque outros ares preciso respirar Vejo qual no lado bom da cidade, a natureza já de majestade Sim, a vida vai passando e o interior me chamando Voem, voem, voem contra o tempo Vem, voem contra o tempo Voem, voem, voem contra o tempo Se você seguir o rio abaixo Aposto que achará quem sabe viver Mas não se preocupe em ter o que gastar Pois lá é feliz quem vive pra amar Sim, a vida vai passando e o interior me chamando Voem, voem, voem contra o tempo Voem, voem, voem contra o vento Voem, voem, voem contra o tempo Voem, voem contra o tempo Voem contra o tempo Voem, voem contra o tempo